Bora Vantar Liga, vamos lá continuar a nossa dança Vamos a isso ou não? Bora lá Bora lá Deixa isso Há pouco, quando ficaram, um, dois, três e os dormeiros Há pouco, quando ficaram, um, dois, três e os meus veios Quantos queridos contar, quantas coisas revelaram nessa condição de Deus Quantos queridos contar, quantas coisas revelaram no silêncio de Deus Há pouco, quando vem moças, duas lágrimas do atrão Há pouco, quando vem moças, duas lágrimas do atrão Filho e esucitos, vocês clubiçolos, vocês deitaram no copo, os bonitos caralhos Filho e esucitos, vocês deitaram no copo, os bonitos caralhos, vocês deitaram no copo, os bonitos salaram Filho e Washington. Vai no mano! Vinte e cinco cento e quarenta e seis no pedaço! Ó Lívia, já me esqueci É sublime Há pouco quando partiste Do Zé e do Zé Há pouco quando partiste Do Zé e do Zé Ainda bem que tu não viste Por um surdo bem triste Tu não sabes sair Ainda bem que tu não viste Por um surdo bem triste E a saudade aconteceu Vá, vai, vai Vá, vai, vai Há pouco quando ficaram E dois presos meus Há pouco quando ficaram E dois presos meus Quantos filhos contaram Quantas coisas revelaram Nessa condição meu Deus Quantos filhos contaram Quantas coisas revelaram Por um surdo bem que tu não viste Por um surdo bem que tu não viste Por um surdo bem que tu não viste Há pouco quando partiste Por um surdo bem que tu não viste 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 dormir hoje, não é só amanhã, 07 DR mais, 81, vamos a isso, e agora, eu quero estar, a próxima do teu olhar, e viajar muito muito, só nos teus olhos eu posso ver, malta, esta não é preciso, claro que quero brincar, a ira que me falte a voz, vou te dizer que me mexe-me na vida, agora é a nossa vez, vou brincar o meu corpo, o trato mais bela que este meu amor, e provar-te nos meus beijos, que só nos teus beijos eu quero viver, e para me acordar, eu quero lá estar, se mais perceber, só que te procuras, sempre foi teu, eu quero estar ao teu lado, só sei, muito obrigado, relaxa e deixa de fazer-me sumir, é ao teu lado que eu decido de empreite, é-te eu, A CIDADE NO BRASIL 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 Fica aí o convite Beijinhos e abraços E até o próximo vídeo Vá valho!